Hello, amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem com vocês? Ai, meu Deus! Olá, amiguinhos! Eu tô retardado hoje, como sempre? Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um review, mas um review bem básico deste super óculos de realidade virtual, o Gear VR, da Samsung. Eu já fiz o unboxing dele, mas eu quero fazer um vídeo agora mostrando um pouquinho mais de detalhes do material, do que ele é feito, como que se encaixa o celular ali, como é que funciona, enfim. É um vídeo bem básico que eu quero fazer, mas aproveitar que eu estou com este bicho em mãos e vamos fuçar ele um pouquinho pra ver o que nós temos de interessante aqui. Bora ver? Partiu! Vamos lá, então, galerinha! Vamos mostrar mais alguns detalhes, então, do nosso queridíssimo Gear VR, ou VR, para os mais íntimos. Bom, galera, antes de mostrar alguns detalhes adicionais aqui do aparelho, só vou mostrar um pouquinho mais da caixa, de alguns detalhes que constam na caixa, porque eu acabei não mostrando muito no unboxing que eu fiz no meu outro vídeo que eu já disponibilizei no meu canal. Bom, como vocês podem verificar aqui, a compatibilidade dele é muito restrita. como está sendo colocado, como está bem discriminado aí na caixa, ele é compatível com o S7, tanto o Edge quanto o Flat, o Note 5, com o Note 7, para quem não quiser explodir o seu equipamento, é melhor não testar, com o S6 Edge e o normal também, e com o S6 Edge Plus. Na verdade, galera, qualquer smartphone, ele vai dar certo no Samsung Gear VR, qualquer, obviamente, que caiba no tamanho aqui da tela dele, com a diferença que você não vai ter acesso a algumas funcionalidades específicas dele, que é o que diferencia ele. Por exemplo, este aqui do lado é o Riem 3, que é um outro óculos de realidade virtual que eu comprei, que eu importei, que é um modelo muito mais simples, tem algumas funçõezinhas legais, mas ele é muito mais simples. Ele, basicamente, para ele funcionar basicamente, você precisa, você só precisa colocar o seu smartphone aqui e fechar e está tudo certo. Você consegue interagir com o smartphone a partir desse botão, esse botão capacitivo, ele simula o toque do botão capacitivo, e é isso, acopla na sua cabecinha, no meu caso, na minha cabeçona gigantesca e está tudo certo. Já no caso do nosso queridíssimo Gear VR, vamos abrir aqui. Então, eu falei que ele dá certo com a grande maioria dos smartphones, contanto que dê certo o tamanho, por quê? Porque se você pegar o seu smartphone e colocar ele aqui, encaixar ele e fechar a tampinha, contanto que ele caiba aqui dentro, obviamente, ele vai funcionar da mesma forma que funciona o RAM 3 como eu falei para você. Ou seja, as funções básicas dele, de você olhar para um lado, para o outro, que vai depender também, obviamente, do seu celular, do seu smartphone, ter as funções de giroscópio, entre outras coisas, as funções básicas vão funcionar. Porém, você não vai ter acesso a algumas funções específicas do Gear VR. Por quê? Porque para o Gear VR funcionar legal, ele tem que ser encaixado aqui nesse USBzinho. E para funcionar, obviamente, o USB tem que ser bem no meio do aparelho. Tem diversos aparelhos, por exemplo, que o USB é na ponta, em uma das pontas do aparelho, já não vai funcionar. Ele teria que, para o seu aparelho funcionar perfeitamente, ele teria que ser exatamente do tamanho e ter o USB bem no meio do aparelho. Ainda assim, eu não sei se dentro dos aparelhos, eu imagino que do S7, do S6, do Note 5, a Samsung tenha algum aplicativo especial que entenda algumas funções aqui do óculos, tá? Por exemplo, essa parte aqui, ela funciona como um touchpad, como se fosse o touchpad de um notebook, por exemplo, para você navegar em determinados jogos. E, obviamente, ela funciona a partir do momento que você conecta seu smartphone na entradinha micro USB. as outras funções básicas dele, que é o Home, o Voltar, enfim, também só vão funcionar a partir do momento que você conectou ele aqui no USB. Resumindo, gente, se você colocar um smartphone comum que não encaixa aqui, ele, no máximo, vai funcionar de forma bem básica como funciona o Riem 3, para as funções mais chamativas dele, digamos assim, só se realmente for um smartphone compatível. Aqui já não tem a ver diretamente com o smartphone. Esse botãozinho aqui de cima é para ajustar o foco. Não está dando para ver nada aí, mas é para ajustar o foco. O que mais nós temos aqui? Vamos ver que botões a mais nós temos aqui. Temos mais este botão que eu estava procurando e não está focando. Deixa eu tentar focar esse negócio. Aí, focou mais ou menos. Está aqui, galera. Estes são os outros botões que tem, que aqui são duas flechinhas para baixo e para cima, mas basicamente vai ter algumas funcionalidades de acordo com o jogo ou com o aplicativo que você estiver utilizando. Então, aqui, por exemplo, ele pode servir como navegação para frente e para trás para determinados aplicativos, ou para aumentar o volume também de determinados aplicativos. Enfim, a grande maioria das funcionalidades vão estar dentro do touchpad. Você clica nele, você dá um toquezinho nele e ele vai abrir algumas funções específicas. Então, a grande maioria das interações vão estar aqui dentro do touchpad e no botão voltar e no home também, obviamente. E aqui para você navegar entre as opções. Aqui é onde você vai fazer o encaixe do seu smartphone. Basicamente. E é isso, gente. Não tem muito o que se mostrar aqui, não. Aqui mais alguns detalhes de acabamento. Eu já tinha comentado um pouco no vídeo do unboxing. É muito macio, muito fofinho isso daqui. Eu já coloquei no rosto e realmente ele veda completamente. Fica bem pouca luz passando aqui perto do nariz. Vai depender do tamanho do nariz da criança, obviamente. No caso do Luciano Huck, provavelmente não vai passar luz nenhuma. Isso se chegar a encaixar naquele narigão dele, né? O que mais que nós temos aqui? Basicamente é isso, gente. Não tem muito mais o que se falar deste aparelhinho. Se tiverem qualquer dúvida, podem me gritar aí nos comentários. Não se esqueçam de dar uma curtidinha no vídeo e também de se inscrever no canal, porque logo teremos super novidades. Abraço, até a próxima. Goodbye!